Você sabia que hoje é celebrado o Dia Nacional da Caatinga? O bioma é exclusivamente brasileiro e está presente em clima tropical semiárido. E uma escola municipal de Campina Grande preparou uma ação especial para essa data. Vamos conferir? Um bioma rico e genuinamente nosso. Uma floresta exclusivamente brasileira. No Dia Nacional da Caatinga, a creche Vovó Clotilde abriu as portas para o projeto Palmas e Palmas, que trabalha junto às crianças e à comunidade escolar a história do bioma. Nós trabalhamos aqui na creche Vovó Clotilde, nós procuramos trabalhar as crianças numa consciência de preservação do meio ambiente. Então nós cuidamos dos nossos jardins, as crianças cuidam dos jardins, elas plantam, elas cultivam. E dentro desse contexto de meio ambiente, surgiu a ideia de trabalharmos o bioma a caatinga, que é o nosso bioma nordestino, é o único bioma exclusivamente brasileiro. Através de uma vivência lúdica, pais e crianças puderam conhecer um pouco mais sobre a caatinga. Iremos trabalhar todo ano, haja visto a importância de nós passarmos para as nossas crianças esse tema que é muito nosso e que para as nossas crianças possam preservar, amar e cuidar. Na creche, um espaço que retrata a caatinga foi montado para que as crianças tenham acesso às riquezas do bioma ainda mais de perto. Robênia Nunes, que é coordenadora de educação ambiental do município, falou da importância de trabalhar o tema dentro das escolas. Educação ambiental é orientar os estudantes para a vida, desde a criança da educação infantil até o aluno da educação de jovens e adultos. Pensar na vida da educação na escola para a comunidade. E aí, alunos sensibilizados, conscientes da necessidade de cuidar do ambiente. O Dia Nacional da Caatinga foi lembrado aqui na creche em grande estilo. Além das palestras e da apresentação dos pequenos, uma degustação com as delícias características do lugar foi oferecida. Teve doce de mandacaru, picadinho de palma e a deliciosa umbusada.